O que é amor que eu vi? As cartas que te escrevi Para as esterpletas de amor Que por você eu senti Por mim Um monte de amor Em mim Lembrança do nosso amor Para as grandes frases Que meu coração me dou O que é o que é o que é o que é o que é?